Olá você está no canal um conto por um ponto eu te convido a curtir a comentar a compartilhar e se inscrever no nosso canal eu estava casada com o Alexandre a 12 anos na verdade faltavam alguns meses para completar os 12 mas enfim meu marido e eu nos dávamos muito bem Alexandre era um homem tranquilo caseiro sabe e quando não estava trabalhando ficávamos em casa assistindo algum filme ou brincando com as crianças não posso negar que ele era um excelente pai para os nossos três filhos Joaquim Arthur e Maria Eduarda as minhas colegas de trabalho até comentavam que gostariam de ter um marido assim presente prestativo como o meu na verdade o Alexandre era assim ele gostava de participar das reuniões das crianças de levá-las à escola eu nunca precisei cobrar nada do além meu marido conhecia muito bem as regras da nossa casa eu trabalhava de dia como auxiliar de escritório e ele à noite como porteiro de um prédio chique num bairro chique de São Paulo nós brincavamos dizendo que eu era o sol era o sol e ele a lua meu casamento era muito bom sem contar que o Alexandre na cama era um verdadeiro espetáculo me conhecia perfeitamente bem e só ia dormir depois que me deixava completamente realizada várias vezes me peguei pensando será que o que eu vivo é verdade será que a minha vida é tão perfeita assim como eu imagino eu tinha muito medo de acordar e ver que era um sonho sabe porque a maioria das mulheres do meu trabalho só reclamavam dos maridos diziam que eles eram esses aqueles e nunca elogiavam eles em nada por eu ser a única que tinha um bom relacionamento eu até parei de falar para não causar desconforto meu marido era um bom homem além de ser muito bonito e quando ele ia me buscar na empresa as minhas amigas diziam nossa como seu marido é bonito e eu me enchia de orgulho Alexandre sempre se virou muito bem na cozinha e ele não dependia de mim para nada na verdade eu era mais dependente dele do que ele de mim e quando eu chegava do trabalho o jantar estava pronto a marmitinha dele estava feita e eu só precisava dar atenção para as crianças e lavar uma loucinha do jantar eu era abençoada por ter um marido tão parceiro mas como nem tudo são flores o meu casamento deu uma mexida quando a minha prima viviane disse ter visto o Alexandre numa boate ao lado de uma coroa bem trajada na hora eu perguntei se ela tinha certeza se ela falou com ele mas a vivi disse que não porque ela estava com algumas amigas e depois o rapaz desapareceu comentei o assunto com o meu marido e ele rachou o bico disse que a vivi estava era querendo acabar com o nosso casamento onde já se viu numa boate eu sou porteiro pô como eu vou sair para me divertir numa boate no horário do meu expediente verdade né alê só sendo a vivi mesmo mas alguma coisa dentro de mim começou a me incomodar porque depois que a minha prima falou sobre ter visto o alê numa boate eu comecei a prestar mais atenção no meu marido e percebi que ele chegava em casa com roupas novas sapatos novos e quando eu perguntava ele dizia que tinha ganhado dos moradores do prédio até relógio bom e caro os moradores davam para ele Alexandre saia de casa nos trinques parecia mais um artista do que um porteiro eu nunca encontrei motivos para desconfiar do meu marido então eu desencanei o meu marido tinha uma cadernetinha de anotações que andava com ele para cima e para baixo e toda vez que eu chegava perto quando ele estava folheando ou fazendo alguma anotação ele fechava guardava na bolsa de trabalho e ficava disfarçando cheguei várias vezes a perguntar o porquê ele escondia aquela caderneta de mim e ele falava que ela era o sustento da família e ali ele marcava as anotações das horas que ele trabalhava mais era como um controle pessoal dele e que eu não me preocupasse então eu não toquei mais no assunto mas o Alê virava e mexia folheava as folhinhas um dia o Alexandre arrumando a mala de serviço não sei o que ele fez que acabou deixando a caderneta em cima da cama e a minha filha Maria Eduarda pegou e começou a riscar as folhinhas na hora que eu vi ela arriscando a cadernetinha do Alexandre eu quase enfartei corri e tirei das mãos dela coloquei em cima da geladeira e voltei a fazer os meus afazeres sem dar muita atenção a caderneta terminando o jantar coloquei as crianças na cama e fui me deitar aí me lembrei da caderneta que ficou em cima da geladeira fui até a cozinha peguei e comecei a folhear de curiosidade afinal era a primeira vez que eu vi o que o Alexandre tanto escondia eu queria ver se o meu marido já tinha conseguido juntar o dinheiro para comprar o carro que a gente tanto queria nas primeiras folhas eram só nomes e telefones de pessoas ah eu pensei deve ser o nome dos moradores do prédio só pode continuei folheando e com letras grandes estava escrito preço dos programas homem x mulher x casal x como assim que caderneta do diabo era aquela programa que programa que valores eram aqueles não era possível que o meu marido estava fazendo programas com aquelas pessoas na hora eu estremeci não consegui mais raciocinar resolvi ligar no trabalho dele e pedir para falar com o meu marido mas fiquei sabendo que ele tinha sido dispensado há três meses poxa eu tomei um baita choque não era possível que o Alexandre estava vivendo uma vida promíscua não era possível que o dinheiro que estava entrando dentro de casa era das várias transas que ele fazia liguei para o Alexandre e perguntei onde ele estava ele começou a caguejar e me respondeu que estava no trabalho eu comecei a gritar no telefone feito uma louca e disse para ele que eu sabia muito bem que tipo de trabalho que ele estava fazendo o meu marido desligou o telefone e não me atendeu mais passei a noite acordada e tentando falar com ele mas o Alexandre não me atendia e ele só voltou para casa na manhã seguinte com a cara mais deslavada do mundo cochilei um pouco e quando acordei o meu marido estava olhando para mim então eu me levantei rapidamente e perguntei o que significava aquela caderneta e sem rodeios ele me respondeu exatamente isso que você viu agora que você já pegou eu não tenho mais motivos para te esconder nada sabe o que mais me impressionou foi ver o Alexandre me contar com calma como tudo aconteceu e como ele se tornou uma pessoa que faz programa Alexandre disse que ele ainda trabalhava com o porteiro quando um dos moradores fez uma proposta irrecusável para ele um homem mesmo casado gostava de manter relacionamento com outros rapazes e vendo que a proposta era boa pois não tinha que se envolver não tinha beijo na boca sentimento nenhum era só sexo ele aceitou sem pensar duas vezes e quando foi mandado embora continuou saindo com esse homem e esse mesmo homem apresentou amigos que saiam com rapazes depois foram vindo as mulheres e tinham noites que ele só saia com pessoas mais como companhia eu estava enojada com tudo que o meu marido me falava af chegou uma hora que eu não aguentei e explodi dizendo Alexandre você trança com pessoas e recebe por isso você já pensou que essas transas podem trazer doenças para você e para mim Alexandre até justificou dizendo que usava preservativos e que jamais iria colocar a minha vida em risco sabe quando você sente os seus nervos quererem pular para fora da sua carne pois bem eu estava nesse ponto tão irada tão revoltada por saber que o meu marido não era o que eu pensava Alexandre até tentava me convencer do que o que ele fazia era um trabalho como qualquer outro disse Kátia eu nunca deixei faltar nada dentro de casa você é prova viva que eu sempre pedi para você parar de trabalhar e cuidar das crianças confie em mim não deixa o nosso casamento acabar por conta disso todas as noites eu saio para trabalhar coloca isso na sua cabeça eu não saio para me divertir é apenas um trabalho porque a minha diversão é quando estou com você e com as crianças detestei ouvir aquilo do Alexandre eu só não parti para cima dele por causa das crianças que estavam dormindo no quarto ao lado mas que deu vontade de quebrar ele todinho a isso deu não me separei logo de imediato porque o Alexandre dizia que não valia a pena se separar porque ele era um bom marido um bom pai e que eu precisava ser assim mais cabeça aberta eu até tentei aceitar aquela situação mas para mim não dava era complicado era difícil saber que o meu marido ia sair com outras pessoas então preferi terminar o nosso casamento Alexandre chorou disse que não era justo o que eu estava fazendo e que ele me amava demais sofri com a nossa separação principalmente porque o Alexandre era o homem da minha vida um ótimo marido e eu sentia muita falta dele tivemos algumas recaídas mas quando eu estava fazendo amor com ele e me lembrava que ele também fazia aquilo com outras pessoas eu sentia nojo e parava na hora desistir de tentar com Alexandre e o tempo foi o meu melhor aliado eu aprendi a viver sem o meu marido nossa separação foi um escândalo na família e até hoje ninguém sabe o verdadeiro motivo do nosso desenlace atualmente o meu ex-marido mora em outro país e eu eu não quero mais relacionamento alguns ainda pensam que é porque ainda estou apaixonada pelo Ale mas a verdade é que estou bem sozinha e no dia que eu sentir falta de companhia pode ter certeza que eu irei procurar e que